Olá, meu nome é Adriana Santos de Almeida, estudante de relações internacionais do IND e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o artigo por uma relação de internacionais que ultrapasse as concepções acadêmicas ocidentais. Nesse caso específico, o informe vai ser dados dos encontros nacionais e a produção de conteúdo por autores brasileiros apresentados nesses encontros. E a fonte dos dados provém integralmente dos anais dados dos encontros nacionais anuais da Associação Brasileira de Falações Internacionais abre e a partir disso foram selecionados e estudados os artigos que passaram por essa curadoria a partir dos anais que tinham uma relação intersepcionalidade entre relações internacionais com gênero, raça e decolonialidade, que eram os enfoques dessa pesquisa. E que tinha por finalidade maior entender um outro viagem do campo de estudos das relações internacionais para aplicar esse outro viagem na construção de uma nova disciplina que realiza as relações internacionais na Universidade de Brasília. Para concretizar esse objetivo, a metodologia estruturou o estudo de pesquisa a partir dos encontros nacionais, como já foi afirmado, e nesse sentido seguiu as seguintes etapas. Alincar todos os encontros sociais dos últimos três anos, separá-los em ordem cronológica, acessar os anais sociais dos eventos e os materiais apresentados nesses mesmos eventos, fazer uma provaria dos materiais que seriam interessantes para pesquisa, separação dos materiais de apoio de cronônia, categoria, universidade, institutos de parte de junho, tópicos relacionados à pesquisa, e depois a análise de fato desses materiais foram coletados em ordem de recebimento e também de interesse maior, de acordo com o momento da pesquisa. Para um fim, o levantamento de conclusões desse material. E os resultados, a partir das virtudes, dos estudos, foram que, ao longo dos anos, o tema de uma relação internacional não convencional é cada vez mais forte no Brasil na produção de controle, sendo que a quantidade de material produzido a respeito de temas não convencionais, em forma de pesquisa, que seriam ráceis, de anos de colonialidade, aumentou consideravelmente de ano a ano. Então, é preciso entender que o campo das relações internacionais no Brasil tem se desenvolvido mais para abarcar esses temas que estão sendo cada vez mais reconhecidos e também levados em consideração na produção de conteúdo, na teoria, na compreensão e tópicos das relações internacionais, o que é bem diferente dos temas mais convencionais relacionados ao ocidente. e que, enfim, as relações internacionais foram usualmente construídas e baseadas. E aí, por fim, conclui-se que o campo de relações internacionais do Brasil tem se diversificado ao longo dos anos e que, tendo em conta, esse aumento do número de estudos apresentados nos eventos internacionais, as interseccionalidades no campo do estudo com as áreas de interesse e não convencionais se fazem cada vez mais sobre o ensino da academia. E, assim, é compreensível que o resultado da pesquisa foi satisfatório, porque a evolução do campo de relações internacionais ao longo dos anos possibilita que, hoje, a gente possa, de fato, criar uma nova disciplina de teoria das relações internacionais sobre um viés não conceitual, não convencional, que era o objetivo principal da pesquisa. E, ainda assim, com uma vasta biografia proveniente de autores brasileiros que publicaram seus estudos e também compartilharam das suas conclusões durante os encontros nacionais da Associação Brasileira de Relatórios Internacionais. Muito obrigada.